Seja um assinante da nossa agência de namoro e casamento. Olá, meu nome é Sônia. Eu também estou aqui na agência do Sr. Edson para conhecer a minha alma gêmea. Eu sou viúva há muitos anos, eu sou fisioterapeuta, eu tenho dois filhos adultos e hoje eu estou pronta para esse relacionamento. Eu sou uma pessoa de fácil convivência e quero um parceiro para toda a vida. Eu não tenho problema nenhum hoje em morar em outra cidade, morar em outro país ou que essa pessoa venha morar aqui. E se você se interessou pelo meu perfil, entre em contato com a agência do Sr. Edson. Venha fazer parte dos milhares de clientes que já confiam em nós. Entre em contato pelo link na bio. Olá, meu nome é Sônia.